Mais de 23 anos ele foi preso após ser flagrado furtando fiação elétrica em um condomínio na cidade de Varginha. É, mais um, põe no ar. Foi por volta das 9h05 da manhã que a Polícia Militar de Varginha recebeu informações de que na Avenida Comendador Manuel Sendas, próximo ao Parque Imperador, havia um homem furtando fiação elétrica de um padrão dentro de um terreno. Imediatamente os policiais foram até o local e prenderam o suspeito de 23 anos em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, ele tinha furtado cerca de 4 metros de frios. A vítima não foi localizada pelos policiais e o homem foi levado para a delegacia em seguida. Ô Guto, naquela outra matéria da lotérica, o pessoal lá ficou tão chateado porque os donos ficaram prestando depoimento e os caras saíram. Agora, que foi mais de 50 mil reais.